O Período das Trevas O Período das Trevas A filosofia medieval tem o que pode se chamar de 4 períodos Dentro desses 4 períodos existe uma grande escola Que também faz parte de um contexto filosófico muito importante Só que existe uma briga histórica Eu vou entrar nesses detalhes Primeiro eu vou pôr tudo para vocês conhecerem os nomes E aí eu já explico certamente O primeiro nome O que são os Padres Apostólicos? Isso aí começa lá no século 1 e século 2 nosso Pós Cristo, depois de Cristo Acabamos o período antes de Cristo Acabou lá os séculos antigos Entramos no século 1 Entrou no século 1 Vai surgir os apostólicos Mais especificamente o apóstolo mesmo Aquele lá que escreveu a Bíblia Desculpa O apóstolo Paulo Paulo, ele está tentando Acrescentar, ensinar, demonstrar A palavra de Cristo E isso entra também no conceito filosófico A filosofia, ela deixa de ser produzida nesse período Ela começa a ser escondida Lembra que eu falei? Ah, os caras não faziam mais Não podia mais Os livros sumiram Entra um pouco disso agora Por quê? Porque a Idade das Trevas Ela vai proibir Ela vai fechar tudo isso Ela vai acabar com esses conceitos Então vai começar a surgir esse cristianismo E os padres, a igreja Ela vai recolher tudo Tudo que é livro Tudo que é Resto de tudo que tem De filosofia E tudo mais Todo conhecimento Vai ser guardado por eles Então Os apóstolos Vão controlar tudo Então século 1 e século 2 É o período dos padres apostólicos Vai surgir então No século 3 e século 4 O período Apologista O que é o período Apologista? Onde eles vão A partir daquilo Tentar derrubar O conceito greco-romano Ah, você então Acreditava naquilo Tudo bem Você não quer mais acreditar no que eu penso? Então agora você vai acreditar de qualquer jeito E aí eles vão Tentar disseminar de vez A filosofia Então eles vão Alegar Que a filosofia É contrária ao cristianismo Que eles não aceitam as ideias Que aquilo não presta de vez Então para muitos historiadores Para muitos Críticos filosóficos Esses dois primeiros períodos Não fazem parte da filosofia E claro Se você pensar bem Não faz Mas esses dois períodos Eles são extremamente importantes Para a filosofia Por quê? Porque entendendo esses dois períodos Você vai entender Por que nós perdemos tantas coisas Por que não temos Os livros certinhos Dos filósofos pré-socráticos Por que a gente não sabe exatamente Se um livro era do Platão ou não Por que aquelas cartas Que eu citei do Platão A gente não sabe Se era dele de verdade Por quê? Porque eles fizeram esse reboliço Com tudo Se eles tivessem guardado Ah não Isso aqui a gente vai estudar Isso aqui era do Platão Lembra daquele cara? Ah então Vamos guardar Porque o cara era legal Não Eles falam Não presta Vamos jogar fora Isso gerou um problema E aí vai entrar O primeiro período Realmente filosófico Chamado Patrística Por que Patrística? Porque envolve Novamente A igreja A Patrística então Ela fica em destaque Do século IV Ao século VIII São longos séculos dela O que ela vai fazer então? Como ela também faz parte da igreja Ela também pertence à igreja O que ela quer fazer? Ela quer defender a fé Ela vai usar a filosofia Ela vai usar os conceitos filosóficos Para dizer assim Nossa Olha aqui Platão falava isso Mas ele está defendendo O que você acredita E ela vai criar os costumes E decidir o rumo da igreja Então Patrística Ela vai influenciar Todo um conceito Social Filosófico E dominar De certa forma Por trás Aquele cara Sabe? Aquele fantasminho Que fica ali Aqueles dois ali Controlando O que você faz E um filósofo Muito importante Nesse período É Santo Agostinho De Ipona O Santo Agostinho Vamos pôr o nome dele Então ele vai defender A ideia De que fé E razão Tem que andar juntas Ele é um dos caras Que vai proteger Os livros do Platão Do Aristóteles E toda a filosofia Porque ele diz que Sem a razão Eu não posso acreditar na fé Eu preciso da razão Para ter certeza Na minha fé Uma coisa não pode andar Sem a outra Então isso vai ser muito importante Para a filosofia Na verdade O Santo Agostinho É muito importante Para a filosofia E aí vai ter o que? A importância da escolástica Porque a escolástica Ela é na verdade A universidade A escolástica Ela faz parte Do que? Da forma Seria o método Que a escola A universidade grega Grega desculpa Ai eu falo viajando A universidade medieval Funcionava Então nós temos A escolástica Que é a forma Como uma escola Universitária Deles Que só estudava quem? Quem tinha dinheiro O cara tem dinheiro Para pagar Não Para os padres Lá Eu sou influente Eu sou filho de rei Eu sou nobre E aí eu vou estudar Na universidade Dos padres Dos padres Se a universidade É do padre O que eu posso falar Lá dentro? Ah Só quem O padre Deixa O que a igreja Manda Então o que a escola Estuda? Como que a escola Estuda? Qual o método? O método Principal deles Era a dialética Lembra da dialética Lá atrás Do Platão? Isso Então eles usavam O Augustinho Ele é muito influente No que chamamos De primeiro período Da escolástica E eles usam o que? Dois métodos principais Um chamado Trivium E um chamado Quatrivium Vou pôr para você Você tinha esse trivium E o quatrivium Através do método dialético Você ia estudar Essas matérias Que estão marcadas aí Certo? Depois o que acontece? O Augustinho Morre, vai embora Deus leva embora Surge Santo Tomás de Aquino Que é um outro filósofo Muito importante No período medieval Dentro da escolástica Que ele vai introduzir Na escolástica Aristóteles Então Aristóteles Vai se tornar Muito importante Para o período medieval Porque ele estuda Aristóteles Ele usa o Aristóteles Dentro da própria filosofia E o Aristóteles Vai crescer Ele vai se tornar Um grande astro Na filosofia medieval Nesse período Até que Vem o último período Que é a Renascença O que é a Renascença? A Renascença Ela é o período De transição É o período Da derrubada Da filosofia medieval Onde volta Platão Aonde vai do século XIV A século XVI XV e XVI De XVI Já XVI pro XVII Já é filosofia moderna Então vai surgir Então vai surgir o novo pensamento A Renascença Olha o nome Renascença De renascer Aonde vai surgir Já Essa briga Com a igreja Essa discussão Mas ainda Não é o momento Da queda Da igreja A Renascença É assim Nós estamos Despertando Estamos renascendo Historicamente É isso Espero que vocês tenham gostado Vão ler mais Que é sempre bom Abraço Até a próxima Tchau